JR, mais uma do homem, ai caralho Tu vai mamar depois do baile, na dromassagem Fica de quarto e me deixa à vontade Clima de boate, só sacanagem no baile de mim Tu vai mamar depois do baile, na dromassagem Fica de quarto e me deixa à vontade Clima de boate, só sacanagem no baile de mim Tu vai mamar depois do baile, gostosinho Vai quicando e não para devagarinho Você vai dar-me agora, gostosinho Vai quicando e não para Tu vai mamar depois do baile, na dromassagem Fica de quarto e me deixa à vontade Clima de boate, só sacanagem no baile de mim Tu vai mamar depois do baile, na dromassagem Fica de quarto e me deixa à vontade Clima de boate, só sacanagem no baile de mim Clima de boate, só sacanagem no baile de mim Clima de boate, só sacanagem no baile de mim Clima de boate, só sacanagem no baile de mim